E aí minha galera, vou fazer um trechinho de uma música aqui que vai rolar na minha live dia 20, hein? Fiquem ligados, ligam aqui, ó! E me vejo chorar, não sei Se imploro de joelhos o perdão ou se te deixo ir Mas eu vou lutar, te procurar, tentar me redimir De um erro, uma loucura dessas que a gente faz Foram gole a mais, foi nessa hora Que eu me vi ali sentado feito um bobo e sem reação E você na minha frente docemente me cendeu a mão E com os olhos cheios d'água disse que foi combatia O que eu fazia e vou embora Foi levando a minha paz, o meu sorriso desapareceu Já não sei mais o que faço dessa vida já